O que me motiva a praticar atividades físicas é o fato de poder, além de manter uma vida saudável, pensar em um longo prazo, em um envelhecimento sem doenças e com disposição para fazer atividades simples do dia a dia. A pessoa que faz o mínimo de exercícios físicos, por exemplo, caminhar até o mercado, ir na feirinha do bairro, com certeza vai ter maior disposição e até o humor vai melhorar. Digo isso por experiência própria. Então, se eu puder dar uma dica, inicie por essas pequenas caminhadas, inicie fazendo esses pequenos trajetos que muitas vezes você faz de carro. Aos poucos, as mudanças vão acontecer. Aos poucos, as mudanças vão acontecer.